galera deixa esse like se inscreve no canal e bora gente é o seguinte hoje eu vim aqui na mansão da milena e da manu maia a maria tá passando uns dias aqui tá ela o tour tem uns amigos delas também e a maria já tá aqui é um cano e a gente acha que eu tô com medo mano a casa tem muito mato e a gente vai na caça dessa cobra gente eu tô aqui com eles aí todo mundo vai se apresentar tem a maria e o tour eles nem precisa se apresentar mas vão se apresentar também oi gente eu sou a maria e eu sou rezende oi eu sou manu eu sou o victor mas tá bom gente ó eu vou falar real porque eu vim aqui hoje a maria me mandou um áudio uns dois três dias atrás falando que vocês viram uma cobra mas vocês viram a cobra mesmo não viu a gente escutou barulho eu não queria falar nada se eu viro o mato se mexer assim barulhinho é cobra e hoje eu não queria ir atrás de cobra a noite a cobra não era pequena não era mas eu vim aqui tem muito aonde foi ali ó vocês tão me zoando não 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 é sério vamos lá carlinhos tá com medo eu tô tremendo aqui carlinhos tá atrás da câmera ali ó mas ele tá com mais medo carlinhos não é sério vem ver não olha o lugar que a gente é esse daqui ó na hora que a gente abriu assim a gente começou a ouvir vários barulhos é um barulho 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 é muito grande ó tem um buraco aqui também ó cara só um negócio rapidinho aqui você quer um pouco mais medroso vai ali só vai ali rapidinho só para você ver um negocinho rápido desafio você colocar a mão aqui dentro nesse buraco aqui ó dentro desse buraco não há não você louco não olha lá madrinha vem vai ai não tem uma na fundo oi a cachorra se assustou aqui meu deus assim que a gente viu isso a gente saiu pra lá e depois a gente voltou É verdade, porque se elas viram qualquer bicho, elas iam em cima. Tá, vão pensar comigo. Se ela não tiver mais aqui, ela pode estar em qualquer desses lugares. Só dali. Entendeu? Ó, vem pra cá. Gente, tem muito espaço de mato. Lá na deck tem mato, mas é tipo assim, tem um espacinho, não sei o que menos. Olha, ele tá com um negócio de piche. É, tem muita coisa. Uma galera inteira. Susto! Meu Deus! Mano, quase que eu caguei na calça agora, mas tá bom. Meu, as minhas estão descalças, é sério, gente. Eu tô preocupado. Ó, gente, vamos voltar lá pra piscina. Cardi, você tá entendendo que pode estar em qualquer lugar? Ela pode estar em cima, sabe? Pode estar embaixo do nada, você pode estar de boa. Já tem choque já. Mano, se você tá de boa, ela pode aparecer no seu ombro. É um viveiro isso aí. Então, ué, a gente... Mano, eu tô me um surto agora, juro. Eu vi um negócio ali, eu achei que era uma cobra, mas não é não. É só um galho. Ó, a questão é o seguinte. Vocês ouviram o barulho, então... Uou, parado de palhação. Que tem uma cobra? Eu acho que tem. Vocês também acham? Sim, sim. Vocês viram mais do que eu? Sim, sim. Só do que vocês contaram, eu já acredito que tem. Eu vou pesquisar alguns vídeos no YouTube De como a gente descobrir aonde tem uma cobra ali de casa. Porque se a gente ficar andando pra lá e pra cá, pode ser friboso. Mano, pode estar nessa árvore. Não entendeu? Pode estar lá, pode estar em qualquer campo. Tipo, isso aqui podia ser uma cobra agora. Ah, não, jo. Gente, a internet tá ruim. Mano, a galera ficou toda lá atrás. Eu contei uma leve mentirinha pra eles, tá? Você vai entender agora, velho? Sim, sim. Vem, vem, vem. A Maria falou pra mim que eles tinham visto a cobra aqui, certo? Certo. Viemos atrás da cobra. Mano, pelo que todo mundo falou ali, deve ter uma cobra aí de verdade. Mas será que não tem, velho? Mano, óbvio que tem. Você é louco? Eles falaram que ouviram barulho de no mato. Ouviram isso, ouviram aquilo. Tem. O que você vai fazer, João? Vem cá. Olha, lá vem. Ó. Ah, não. Será que eles vão se assustar se ficar de longe? O que você tem aí? Não. Mano. Tem uma cobra de verdade? Tem. Mas agora vai ter uma de verdade e vai ter uma de mentira também. Imagina, eu vou, começo a brincar com a cobra de mentira, a de verdade aparece. As crianças vão ter um prego, João. Você vai matar todo mundo. Mano, vamos lá. Galera, olha isso. Vou só esconder a camisa, tá ligado? Vai falar que não parece. Nossa. Os vizinhos estão gritando aqui, mas tá bom, velho. Meu Deus. Carlinhos, você acha que parece? Parece muito, velho. Demora todo mundo doido. Vamos lá pra dentro. Vamos esperar uns 30 minutinhos pra eles não se confiarem de nada, fechou? Galera, ficou eu e o Carlinhos brincando de boxe aqui. Eu tô até cansado, acho que até o ombro. Me deu um soco na cara. Não tem. Mas foi na amizade. Carlinhos, eu vou lá falar que ouviu algum barulho no mato. Você confirma comigo, tá? Eu posso ir gravando ou abaixo da câmera? Não, vem de boa. Vou falar que você tá gravando, meu irmão. Tá bom, eu sou gravado, tá ligado? Gente! Oi! Vem cá, meu irmão. Eu acho que é um negócio no mato, hein? Mas não é certeza não. Não, não tem nada. Não, mas eu tenho que falar no canal, pessoal. Gente, tá voltando um pouco isso aqui. Mano, ele foi bem, foi o outro que vocês falaram. Mas o outro que vocês falaram. Pode ser bem também, sabe? Pode ser qualquer coisa. Eu vou ficar de longe porque eu morro de medo. Não, Carlinhos com medo. Pô, tá de tarde. Pode passar de noite. Seria pior se fosse de noite. Eu acho que é melhor a gente achar essa cobra. Porque essa cobra fica perdida por aí e ela vai descer do nada. Menina, deixa eu ler que foi aí da casa. Não, vai. É, ele é melhor encarar. Se escutou aí, é ali. É, então, fica pra cá. Foi ali, né? No outro tronco. É. Nossa. Vamos, vamos ler o mundo por aqui. Caso a gente vier, a gente só dá um pulo pra trás. Tá. Só dá um pulo pra trás, vai, mano. Vai, vai, João. Você tocou na cobra, João. Você tá ficando louco? A cara da Manu. Mano, João, olha a cara da Manu. A Manu tá sem entender nada. Mano, faz parecer. Muito, caraca. Mano. Para a Manu. É água. Sabe que o pior parou na cara da Manu. Mano, do nada eu vejo a Manu que tem uma prótron. Vou voar na árvore. Galera, isso aqui foi uma trollagem com vocês. Só que eu não queria falar nada, não. Essa cobra é de mentira. Mas tem. Mas tem, mas de verdade, mãe. Esse que é o medo, cara. Entendeu? Eu quis fazer uma trollagem. Vai pegar água e aparecer. De verdade, vocês vão achar que é trollagem? Qual é o negócio de lugar molhado? Vocês escutaram mesmo o barulho? Aham. Sim. Sim. Então eu sei o que fazer. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Se essa cobra aparecer, a gente tenta gravar para vocês. Se a gente não sai correndo, com medo, chorando, gritando. E é isso. A Manu tomou um sustão. Tomou. Eu não vi os... A Maria quase morre, né? Engasgada. Mas tá bom. Deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo. Todo mundo faz 10 por reitas aqui. Falou e fui. Deixe seu like.